E a gente fala agora sobre a explosão de bancas de fogos em Monte Alegre. Hoje o Corpo de Bombeiros realizou uma nova perícia. Os comerciantes não tinham autorização para vender os produtos. As cinco barracas ficaram destruídas. Os proprietários não foram localizados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o comércio era irregular. Os vendedores não tinham autorização para vender fogos de artifício. Eram similares a barracas de feira, onde colocaram alguns fogos e esses fogos vieram a explodir. Nossa equipe foi ao local, não encontrou nenhum dos proprietários, todos evadiram-se do local. Essas barracas realmente não tinham liberação do Corpo de Bombeiros e por algum fator que não está ainda decidido, não temos essa informação, vieram a explodir. Uma situação irregular que quase provoca uma tragédia em Monte Alegre no fim de semana. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas do incêndio. Foram cerca de 30 minutos de explosões em séria que assustaram a população. Quem estava na Praça de Eventos saiu correndo assustado. Foram momentos de muita aflição. E para que casos como este de Monte Alegre não aconteçam, nesta época o Corpo de Bombeiros vem atuando de forma mais rigorosa, fiscalizando para identificar pontos clandestinos de venda. Também vem orientando os comerciantes sobre as exigências para garantir a segurança. Existe uma norma no Corpo de Bombeiros que as pessoas que quiserem comercializar esses fogos, elas precisam atender. Essa norma, lógico que é produto controlado, não pode ser de qualquer forma. Então, essa norma estabelece os critérios para que possa ser montado barracas, obedecendo distâncias, obedecendo critérios de segurança, para evitar problemas como esse. Então, as empresas que querem, ou as pessoas que querem comercializar esse tipo de material, precisa vir ao Corpo de Bombeiros, pegar o atestado de irregularidade dessas barracas. Lógico que vai passar antes pela liberação da Prefeitura, se for uma área pública, e vai ter que cumprir todos os requisitos estabelecidos na norma. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o resultado da perícia será finalizado em 30 dias.